Olá você do Mecânico Online, tudo bem? Hoje vamos falar da FENATRAN 2022, que acontece de 7 a 11 de novembro em São Paulo. Ao meu lado está o Gilberto, o Giba, que a gente já conhece da área de comunicação de imprensa da FENATRAN, e a Ana Paula Pinto, gerente da FENATRAN, que é a nossa convidada, o Giba está só acompanhando, que é a nossa convidada para falar das novidades, e eu já vou logo perguntando sobre isso. Ana, quais são as expectativas e como foi esse trabalho de preparo para a FENATRAN 2022, que chega na sua 23ª edição? Nossa, as expectativas são altíssimas. Primeiro de tudo, boa, bom dia, boa tarde a todos. Um prazer falar com o Tarcísio, Giba, obrigada por estar aqui comigo me acompanhando, meu super parceiro aí de FENATRAN. De novo, expectativas altas, né? Acho que a ansiedade aqui está borbulhando já, e assim, não desde o começo do ano, mas também desde o ano passado. A gente vem programando essa feira aí, essa edição especialíssima da FENATRAN, desde 2021, que a gente começou com a rota digital, um pezinho ali, um pezinho bem forte no digital, para poder levar no conteúdo, né? Levando conteúdo para o setor e mantendo o setor conectado. Afinal, esse é o principal objetivo e valor da FENATRAN, conectar o setor com as novidades do mercado e gerar negócios, né? Isso é o valor que a feira leva para o mercado, sendo um marco aí no calendário. Então, assim, o que eu posso falar, expectativas altas, a gente está conversando, a gente conversa com todos os nossos stakeholders, né? Todos os players, desde os expositores, visitantes, transportadores, né? As nossas associações estão super próximas, a gente sempre está trocando e todo mundo está falando que estará lá. Então, assim, será um momento de fato especial. Então, o que a gente traz de novidade? A FENATRAN, como você falou, Tarcísio, é a 23ª edição, é uma feira super tradicional do mercado, a gente não vai mexer em nada do que já é de valor, né? Do que já é, que a gente entrega já 23 edições, 22, né? Vamos entregar agora 23. Então, manteremos ali os estandes principais das marcas, a cadeia inteira está ali representada. Então, é de fato uma feira que gera negócios, né? Então, a gente não muda, a feira está ali, entregue. Mas, o que é que eu posso destacar de novidade? Justamente fazendo o link com o que eu falei da rota digital de 21, que é o conteúdo, né? A gente trouxe bastante conteúdo desde 21, né? Para os nossos canais digitais e na feira não vai ser diferente. A gente vai colocar e disponibilizar um auditório em que a gente vai ter uma grade de conteúdo de relevância durante todos os dias de realização da feira. Então, a gente começa desde o dia 7 até o dia 11, tá? Então, a gente vai ter temas diversos, desde a visão das montadoras e das associações, dos transportadores, enfim, de todos os players ali de para 23, que acho que vai ser um ano super importante para o mercado. A gente tem um lançamento aí do Euro 6 vindo já agora, né? Então, acho que é algo que vai ser um tema aí muito relevante para essa edição da feira. A gente tem uns elétricos, né? Que eu acabei de voltar do IAA, tive o prazer de visitar o IAA. Que evento, né? De fato, uma referência global para todos nós, para o setor. Então, lá muitos elétricos, muitos elétricos, mas a FENATRAN vai mostrar tudo o que é do Brasil, né? Do que está sendo aplicado de tendência aqui. E o Euro 6 acho que vai ser um destaque aí pelo que eu tenho visto nos nossos contatos com os expositores. Então, voltando ao conteúdo, vários temas. A gente vai falar de toda a cadeia, né? Que tem ali o coração pujante ali da rodovia, do que acontece na rodovia, de toda a margem que acontece na rodovia. E o ANT, que é a Movimat, né? Que a gente traz numa feira da Movimat, nos expositores da Movimat, que é a Intralogística. Então, tudo que diz respeito a essa primeira parte da cadeia, vamos dizer assim, que é a Intralogística, a empilhadeira, a tecnologia, né? Então, tudo ali a gente vai trazer dentro desse setor, dessa feira que é a Movimat. A mágica das rodovias, que é o que é o core da FENATRAN, o DNA da FENATRAN, e o Last Mile, que também é algo muito... que está sendo bastante explorado ultimamente, muito pelo boom do e-commerce, que vivemos no ano passado, começamos a viver ano passado, e que está aí se estabilizando, se mostrando aqui sendo algo muito presente na logística. Então, é um espaço que a gente vai ter... voltando à novidade. É um... respondendo a pergunta à novidade. É um espaço que a gente vai ter na rua principal da feira, né? É um espaço que a gente vai ter mais de 40 horas de conteúdo ali sendo realizadas ao vivo. E o melhor, a gente vai... quem vai estar na feira vai poder conferir, né? É uma história aberta, está ali, é visitante, tem o seu credencial, vai ter acesso. Lembrando que a feira é gratuita, o credenciamento é gratuito. Ele já está aberto no nosso site, basta alguns poucos cliques ali, algumas informações até para facilitar a sua visita, e é só imprimir e chegar com a credencial lá. E ainda voltando, vou para eu terminar, não me estender muito, a gente tem como novidade também o FENATRAN Experience, que é o teste drive da FENATRAN. Então, é uma novidade, porque tivemos em 2019, foi um sucesso, a gente teve mais de 2.500 testes aí sendo realizados, com um nível de satisfação altíssimo, mais de 98%, então super aprovado, então não tem porquê repetir, não se investe em time que está ganhando. Então, a gente trouxe de novo aqui o teste drive, então grandes marcas estão conosco disponibilizando aí seus veículos para que os visitantes da feira, claro, habilitados, possam ter um gostinho ali dessa máquina dentro da segurança do São Paulo Expo. Então, de fato, é uma feira completa, então tem experiência, mas tem tanto mais não, né? E muitos negócios. Então, acho que se eu pudesse falar do valor que a FENATRAN leva para o mercado, é experiência e negócio, e agora conteúdo também. Muito bom, muito bom. E quem acompanha o Mecânico Online vai encontrar toda a cobertura da FENATRAN em 2022. A gente vai estar lá acompanhando logo no dia de imprensa e depois nos demais dias aí vamos estar mostrando tudo isso para vocês. O que é bem interessante da FENATRAN, um número recorde, 65 mil visitantes, foi o que aconteceu acho que na última edição, 500 marcas, né? Eu até brinquei com o Gilberto aqui, o Giba, antes, que é a feira 2022, mas a gente poderia chamar de 2020, porque 20% a mais no número de expositores, 20% a mais também na área ocupada, são 100 mil metros quadrados ocupados no São Paulo Expo. Um número realmente muito importante, as ativações externas, como você bem falou aí, os testes drives. E eu já aproveito nesse link de experiência que você tem, que está gerenciando a FENATRAN, vai fazer uma pergunta que a gente observa no setor, que é bem curiosa. Eu escuto muito falar do setor automotivo que o Salão do Automóvel está cansado, que já não é mais interessante realizar uma feira como o Salão do Automóvel, apesar que eu acho que o público brasileiro ainda curte muito eventos como o FENATRAN, como o Salão Automotivo, diferente do que acontece lá fora. Como até você também falou, o cenário externo internacional de trazer o caminhão elétrico, por exemplo, talvez não seja o cenário atual do Brasil para agora, a gente vê aí uma repercussão grande dos veículos, por exemplo, a GNV. Então, eu te pergunto o que fazer para manter a atratividade, não só para o usuário, a pessoa que vai ali conhecer, visitar um salão, uma FENATRAN, por exemplo, um salão automotivo e também tornar isso interessante para o fabricante, para quem está ali como expositor. Perfeito. Cara, eu posso responder essa pergunta numa frase, conhecer quem está lá. Então, conhecer quem é o público do evento. A gente é saber o que o público está indo lá e o que eles querem. O que o público de interesse dos expositores estão indo lá, o que eles querem encontrar? E a gente conhece muito bem os nossos visitantes. A gente tem uma base de dados aqui riquíssima, aliás, esses são os valores da RX, e aí fala aqui como a RX, a gente conhece muito bem quem está credenciado conosco, quem participou dos nossos eventos. Então, por vários frentes, desde pesquisas até em loco mesmo, conhecendo ali o setor e conversando com associações e muito mais. Então, assim, acho que a partir do momento que a gente sabe o que o visitante quer encontrar, a gente consegue passar isso para o nosso expositor, trazer os expositores adequados para que a gente consiga entregar o que uma Fenatran, que é um pouco diferente do Salão Automóvel, apesar de ser automotivo, mas o Salão Automóvel é um evento para o público em geral, para o público 20C. Afinal, uma paixão para um carro é de qualquer um, né? Carro é uma coisa apaixonante. E um caminhão também. Quando você vê um caminhão... Olha, a primeira vez que eu vi um caminhão de perto, um caminhão gigante, aquele super, mega pesado, cara, é muito impactante aquilo. Então, gera paixão. Também tem essa pegada de paixão a Fenatran. É óbvio, olha o que é essa máquina. Não só um caminhão, implemento, toda a parte de tecnologia para frota. Aquilo ali é muito louco. Mas a Fenatran tem um cor muito forte de negócios. A gente está com uma expectativa de gerar 9 bilhões de reais em negócios, né? Pegando a sua analogia do 2020, que eu adorei, né? É uma porcentagem a mais do que a gente já gerou em 19. Então, por conta da feira estar maior, né? Então, o core da feira é muito forte de negócios. Então, a gente precisa saber exatamente quem está indo lá e o que eles querem encontrar lá. A gente promove rodadas de negócios dentro da feira. Não só a gente, parceiros também. Então, assim, é uma feira que gera... Os clientes, as próprias montadoras, digo aqui pelas montadoras, elas têm uma estrutura muito dedicada para isso, né? Para gerar negócios. Então, é uma feira que, como eu falei, né? Muito para a América Latina. É uma feira internacional, é uma feira, né? Dessa região, né? Mas é... E ela se concentra muito para gerar esse valor para a região, né? Então, respondendo essa pergunta, como que manter um evento relevante? Conhecendo quem está indo, conhecendo muito bem quem é o seu público e a RID tem, a RX, tem muito isso, tem ferramentas e conhecimento para isso e proporcionando de maneira alinhada com os nossos expositores. Afinal, eles representam o mercado, o melhor para esses visitantes encontrarem ali e seguindo o valor da feira, o conceito da feira. Aqui, no caso da FENATRAN, é muito pautado em negócios. Tanto que a gente gera conteúdo visando isso, né? Gerando valor para que eles se promovam, para que eles se convertam em direção de negócio para quem está ali, né? Menos de um... E o entretenimento fica numa pegada de experiência. Só de você ir lá e ver aquela quantidade de novidades e tendências que as marcas estão levando e do que a gente promove, seja em conteúdo, seja na experiência do test drive, que também tem um pezinho ali em negócio, né? Porque você vai dirigir ali um caminhão ou uma van, você vai pensar, nossa, como é que eu posso adotar isso no meio da minha frota ou no meu negócio, que seja, na minha ilustre, então. Então, acho que... Fazendo a comparação com o salão automóvel, não é tão... Não dá para comparar tanto, né? Porque é um outro bicho, mas ainda é do setor automotivo. Então, a gente foca bastante em negócios e em conhecer quem está ali conosco. Por isso é tão importante a gente estar próxima das associações também. Então, a Anfab, a NTC e a Anfir, muito próximas nossas, nossos parceiros, CETSESP, IKEA, estão todos conosco. Então, a gente cita sempre junto para poder entender como é que a gente pode crescer, o que que a gente pode fazer. Então, daí veio o conteúdo e daí veio o test drive. Então, acho que é por aí. É, muito importante esse foco comercial que a gente conhece e acompanha na FENATRAN, realmente diferente do salão do automóvel. Dentro do Mecânico Online, já estamos falando das novidades dos expositores. Os principais expositores são 500 expositores, aí eu acho que o número de vocês próximo disso. E já estamos adiantando as novidades de marcas como Mercedes, Scania, Volvo, Volkswagen, caminhões de ônibus, Iveco, as marcas que vão participar de modo geral, Ford, como você também falou, a gente já está trazendo essas novidades. E aí eu te pergunto, comparando com o que você viu lá no IAA, o que é que a gente pode esperar de novidade, de destaque na FENATRAN que vai chamar a atenção? Será que a gente vai trazer o foco elétrico realmente dos caminhões, caminhão hidrogênio, ou até mesmo um cenário que a gente considera mais realista para o Brasil nesse momento do GNV, do gás natural vinculado, tanto o gás comprimido quanto o GNL, o liquefeito? Qual o cenário que a gente espera aí? Quais as perspectivas que a gente vai encontrar nessa edição da FENATRAN? Olha, como o Brasil é um país plural, então eu acho que a gente vai ter pluralidade também refletida na FENATRAN, sabe? No IAA eu vi muito elétrico, muito elétrico, mas também vi outros tipos de caminhão. Então tinha também uma pluralidade ali. Mas na FENATRAN eu acredito que isso vai ser mais, então a gente vai ver de tudo, sabe? A gente vai ter um pouco de tudo ali representado como novidades e portfólios que as marcas estão oferecendo. Você sabe que as montadoras, elas não abrem as novidades delas. Nem as montadoras, nem os outros expositores, né? Então eles guardam ali meio que as sete chaves para poder revelar na feira. Então, assim, eu sinceramente não consigo te falar nenhuma novidade que vai ser levada lá, né? Não posso te adiantar nada, porque eu não sei mesmo. Mas eu acredito que pluralidade acho que vai ser uma palavra interessante que a gente vai ver em todos esses mais de 500 marcas que estarão lá conosco. Então, pluralidade em todos os aspectos. Pluralidade em cada um dos estandes que vão estar lá e pluralidade de setores ali representados, né? Então a gente fala bastante das montadoras. As montadoras estão todas lá conosco representadas. Então, sim, elas abrem o evento. Vai ser um show, né? Assim, elas dão o show, né? Então a gente está muito na expectativa delas. Elas abrem ali a feira. Mas a gente tem muita novidade também em implementos. A gente tem muita novidade em tecnologia, energia, acessórios. Então, assim, eu acho que vai ser... De novo, para finalizar aqui, reforçando a palavra plural, acho que vai ser uma tônica aí nessa edição especialíssima da feira. Agora, Ana, eu estou notado e já fico feliz em encontrar você aqui. Uma mulher, quando a gente fala de fenatrana, em veículos pesados. Isso é muito bom. E eu tenho observado que nas iniciativas de vocês, cada vez maior e melhor a presença feminina. Exatamente. Assim, um dos pilares da RX é a diversidade e inclusão. Então, assim, só de eu estar aqui liderando um evento já é... Já mostra esse nosso pilar, né? Essa nossa iniciativa e realização, né? Porque iniciativa é diferente de realizar. A gente está realizando. Então, a gente trazer isso para os nossos eventos e até representar isso nas indústrias que a gente atua também é importante. E a Fenatrana não pode ser diferente. Um evento tão importante, uma indústria tão importante, a gente precisa de iniciativas também importantes. Então, por ser um evento que tem uma representatividade feminina liderada, não só por mim, eu sou apenas uma representante, mas, assim, tem uma equipe grande aqui de mulheres que fazem a feira. Desde o comercial, passando por operações, financeiro, todas as equipes, todas as frentes têm mulheres atuando. Então, entendendo e olhando o mercado que tem iniciativas sobre isso, a gente decidiu dar voz, dar luz, dar palco para que o setor enxergue e veja o que já está sendo feito pelo mercado sobre a iniciativa de inclusão feminina. Então, dentro do nosso auditório de conteúdo, a gente vai realizar um fórum dedicado a esse tema. A Fenatrana vai abrir esse espaço para que pessoas do mercado falem sobre as suas iniciativas e falem sobre esse assunto, de como trazer e promover a inclusão feminina dentro do setor. Pesquisas recentes falaram que a gente está, eu vou colocando aqui dentro do setor, super em ascendência. Acho que no último estudo, acho que foi de um estudo do CETSESP, não lembro exatamente, acho que é INP, depois eu posso corrigir, mas é do CETSESP, ele disse que a gente está aumentando 60% a coartivação feminina. Isso é maravilhoso. Então, assim, como que a gente pode não estacionar, mas só ascender? Então, a Fenatrana traz essa oportunidade e dá esse palco para que a gente consiga, para que o setor consiga discutir mais sobre isso, dentro daquela parte de conta, daquele pilar de conteúdo que é de gerar valor. sempre com essa pegada de negócios, porque inclusão também é negócio, diversidade também é geração de negócios, porque você fica mais colaborativo e com mais possibilidades de gerar relações melhores. Então, é por isso que a gente está dedicando esse espaço aí na Fenatran. Eu já vou agradecendo a oportunidade de conversar com vocês, falar em primeira mão aí do que vai acontecer, da expectativa para a Fenatran. Eu acredito que um movimento muito grande que a gente vai encontrar na feira, é o ESG, as práticas ambientais, sociais e de governança das empresas. Cada vez mais eles estão levando isso ao conhecimento do consumidor. E também o aspecto da descarbonização e conectividade, cada vez maior, quando a gente fala aí do segmento de pesado, dos veículos pesados, com todo o sistema de conectividade que a gente tem acompanhado. Então, eu aproveito para deixar aqui um espaço livre para você convidar a nossa internauta, numa razão aí de conhecer realmente, de participar da edição 2022 da Fenatran. Olha, eu gostaria muito de encontrar todos vocês, internautas do Tarcísio aqui, do Mecânico Online, conosco na Fenatran. Vai ser um evento muito especial. É um evento que está sendo aguardado aí há dois anos. Então, a gente está com uma expectativa gigante. É um evento que, como o Tarcísio bem disse, está 20% maior. Então, assim, estamos com grandes marcas presentes lá, levando todas as suas novidades e tendências para um ano de 2023, que vai ser, de fato, marcante para esse setor, por conta das novidades. E aí, eu destaco aqui o Euro 6. Sustentabilidade, como ele acabou de dizer, vai ser um tema importante na nossa arena de conteúdo. Assim como diversidade e assim como visões e perspectivas para 2023 de grandes líderes do mercado que estarão lá conosco. E, para somar, além de todas as novidades que vamos ter nos estandes que estão lá de mais de 500 marcas, a gente vai ter também muita experiência com a possibilidade de você poder dirigir uma máquina do setor no nosso test drive dentro do São Paulo Expo. Então, de 7 a 11 de novembro, já prepara a sua viagem, já prepara o seu hotel para esse período e eu espero com muito prazer você ir lá conosco e eu estou super à disposição para a gente bater um papo. Estarei lá todos os dias, 24 horas por dia quase. Então, de 7 a 11 de novembro, São Paulo Expo. Muito boa, Ana. Com certeza, eu acredito que vai ser a Fenatran da retomada, que a gente está observando no mercado brasileiro, dos fabricantes. E, com certeza, vai ser um marco aí, esse fato, depois de toda essa pandemia que a gente passou e a gente sente até falta desse calor de participar de um evento como esse. Então, muito obrigado, sucesso aí na Fenatran. E aqui no Mecânico Online, você que vai acompanhando, o Giba que acompanhou aqui a matéria, muito obrigado, Giba, também aí pela presença. E você que vai acompanhando aqui no Mecânico Online durante todo o período, antes, durante e depois da Fenatran, a gente vai estar mostrando todas essas novidades, essas tecnologias, falando do Euro 6 e de como vai acontecer essa retomada no setor de pesados que a gente mostra bem aqui no Mecânico Online. Vou agradecendo a você que acompanha nossos vídeos, que compartilha em suas redes sociais. Até o próximo lançamento, avaliação, até a próxima Fenatran por aqui. Um abraço, galera. Obrigado, Ana. Obrigado, Giba. Tchau, tchau. Tchau.